Temos aqui uma forma interessante. A base é um prisma retangular e as dimensões daquele prisma retangular é 3 unidades, penso que podemos dizer de altura, 2 unidades de largura e 4 unidades de comprimento. E no topo disto, temos aquilo que se pode chamar de pirâmide retangular, onde a altura desta pirâmide retangular, se começarmos aqui no centro da sua base e nos deslocarmos para o topo, a sua altura é 1 unidade. E atenção que isto não foi completamente desenhado à escala e a perspectiva até parece que desvia um pouco. Mas o nosso objetivo, o nosso objetivo aqui, é descobrir qual é o comprimento. Qual é o comprimento de uma destas arestas? Quer seja aquela ou esta aqui, qual é o comprimento? E vamos chamar isto, vamos chamar isto X. Convido-vos a pararem este vídeo e a tentarem pensar sobre isto. Lembrem-se, isto é uma pirâmide, isto é uma pirâmide retangular. O que isto nos diz é que esta linha vermelha tem uma unidade de comprimento e é perpendicular a todo este plano. É perpendicular ao topo do prisma retangular. Com isto em mente, convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício. E vou dar-vos uma pista. Terão que usar o Teorema de Pitágoras talvez até mais do que uma vez. Ok, vou assumir que pelo menos tentaram resolver uma vez. Vamos trabalhar nisto juntos. Aqui a chave é compreender, bom, ok, neste ponto, este ponto aqui está a meio caminho nesta direção e a meio caminho nesta direção. Então podemos descobrir, bom, todo este comprimento aqui é 4. Metade do caminho, isto será, vamos escrever isto como perspectiva, isto será 2 e isto será 2, tal e qual. E depois a outra coisa que podemos descobrir, podemos descobrir quanto será este comprimento. Porque mais uma vez está a meio caminho naquela direção. Então se tudo isto é 2 e vemos isto logo aqui, isto é um prisma retangular, então este comprimento será o mesmo que este comprimento. Se tudo isto é 2, depois cada um destes, isto será 1 e isto aqui será 1. Como é que isto nos ajuda? Bom, usando esta informação, devemos conseguir descobrir este comprimento. Vou deixar isto nesta cor, porque esta cor até é fácil de ver. Devemos conseguir descobrir este comprimento. Bom, porque é que este comprimento é interessante? Se soubermos este comprimento, este comprimento e o 1 são os dois lados do triângulo retângulo que não são hipotenusa. E o x será a hipotenusa. Podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Se conseguirmos descobrir isto, conseguimos descobrir o x. Vamos fazer um passo de cada vez. Como é que descobrimos? Como é que descobrimos, não sei, deixem-me chamar isto de comprimento A. Como é que descobre o comprimento A? Vamos observar isto a duas dimensões. Então, se olharmos para isto em duas dimensões, irá parecer-se com algo como isto. Isto é o nosso comprimento A. Sabemos que este comprimento é metade deste lado aqui. Então, será 1. Deixem-me fazer isto nas mesmas cores. Então, isto aqui é a mesma coisa que isto aqui. E terá comprimento 1. E depois, isto aqui será a mesma coisa que isto aqui, que terá um comprimento 2. Então, agora, podemos usar o Teorema de Pitágoras. Sabemos que a hipotenusa ao quadrado será igual a 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é claro, é igual a 1 mais 4 e que é igual a 5. Então, podemos escrever A. Podemos escrever A ao quadrado é igual a 5. Ou podemos dizer que A é igual à raiz quadrada de 5. Este comprimento aqui é a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5. E agora, podemos usar esta informação para resolver em ordem X. Vamos usar este triângulo retângulo. E requer um pouco de prática visual para conseguirmos visualizar este ângulo reto. Mas reparem, isto é um triângulo retângulo. Esta altura aqui, de comprimento 1, é perpendicular a todo este plano. Então, vamos ver se eu consigo desenhar. Temos este lado, que é a raiz quadrada de 5. E depois, temos uma altura. Deixem-me fazer isso. Parece que é... Bom, diria que estamos a falar desta altura aqui, que tem comprimento 1. Vou desenhar isto, que tem de comprimento 1. E estamos a tentar descobrir X. Estamos a tentar descobrir X, a laranja. Estamos a tentar descobrir este X. E, mais uma vez, sabemos que isto é um triângulo retângulo. Isto é um triângulo retângulo. Então, podemos usar, novamente, o teorema de Pitágoras. Teremos X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é... Vamos escrever 1 ao quadrado, mais a raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais raiz quadrada de 5 ao quadrado. Bom, isto leva-nos a... X ao quadrado é igual a 1 mais 5, correto? O quadrado da raiz quadrada de 5 é igual a 5. Então, 1 mais 5 é igual a 6. Obtemos, sendo assim, X igual à raiz quadrada de 6. E acabamos. Descobrimos o comprimento deste lado. Descobrimos o comprimento deste lado.